A Terra do Amanhã tem museu de todo tipo, do queixo aos grandes pintores. Também tem canais, pontes, parques e casas com histórias que marcaram a vida de leitores do mundo todo. A Holanda tem tanto atrativo que em cada cinco pessoas que passam por lá, uma é turista. Veja na última reportagem da nossa série especial. A casa mais visitada do mundo fica na Holanda. O endereço é Rua Prinsengrat, 263, Amsterdã. Um milhão de turistas vêm aqui todos os anos. Eles querem ver de perto o lugar que serviu de esconderijo para a adolescente Anne Frank durante a Segunda Guerra Mundial. No único filme com a imagem da menina, ela aparece na janela, olhando os noivos que tinham acabado de casar. Poucos dias depois, a Holanda foi invadida pelos alemães. O que Anne Frank via da janela e os relatos sobre a vida clandestina no sótão foram colocados num diário, que depois da guerra, se transformou num dos livros mais lidos do mundo. Durante dois anos, Anne Frank, seus pais, sua irmã e amigos da família viveram escondidos neste anexo, uma área secreta da casa que ficava atrás deste armário. Foi neste quarto que a garota escreveu o famoso diário. Ela enxergava o mundo através da janela. Era sua única conexão com a liberdade, explica a coordenadora do Instituto, Anne Frank. No dia 4 de agosto de 1944, os nazistas encontraram o esconderijo da família Frank. Anne tinha 15 anos quando foi levada para o campo de concentração, mas os alemães não encontraram o diário que estava escondido no quarto. Dias depois, as anotações foram encontradas por uma amiga da família e, com o fim da guerra, entregues ao pai de Anne, Otto, o único que conseguiu sobreviver ao nazismo. Ele publicou as histórias e o livro, traduzido em mais de 60 idiomas, tornou-se um dos mais lidos do século XX. O que dizer do destino? A casa de Anne Frank hoje é mais um dos muitos museus da Holanda. São ao todo 1261, a maior concentração de museus do mundo. Tem acervo para tudo. Em Golda, a ordem é guardar as memórias do queijo e é negociado em praça pública, quase um convite para o museu. Mas os museus mais importantes do país estão em Amsterdã. No nacional, mais de 30 mil obras de artistas holandeses desde o século XV. Aqui, entre tantas obras-primas, está o mais famoso de todos os quadros de Rembrandt, Ronda da Noite. O museu Van Gogh deixa o visitante embriagado pela força e modernidade do artista. A coleção tem 200 quadros dele no acervo. Van Gogh pintou mais de 800 e só conseguiu vender um. Atormentado, cortou uma de suas orelhas. Passou a vida lutando contra a pobreza, a fome e a loucura e o levaram a cometer suicídio aos 37 anos. Hoje, o museu criado só para ele atrai visitantes do mundo todo. Mas o visitante tem muito mais para aproveitar. Quem conhece Amsterdã se encanta pelos canais e suas pontes. A cidade é formada por 70 ilhas, ligadas umas às outras por 1.200 pontes. A beleza dessa paisagem atrai todos os anos 4 milhões de turistas. Especialmente que a gente está aqui na beirinha do canal e não tem nenhum mau cheiro, né? Pelo contrário, é uma brisa agradável. A cidade é bucólica, né? No Maduro Dan, na cidade de Aia, a Holanda é do tamanho dos visitantes. As casas, não falta nenhum detalhe. Cada janela é bem trabalhada, milimetricamente. É algo muito interessante. Os prédios, as pessoas, os automóveis e até os pares. Tudo é perfeito. Eu não imaginava que seria tão perfeito, tão detalhado. Conhecendo aqui, já dá para conhecer a Holanda de modo geral. Quer rever algum capítulo da série Holanda, a Terra do Amanhã? Acesse r7.com. O Jornal da Record termina aqui. E não se esqueça, amanhã às 8 da noite tem o Domingo Espetacular. Boa noite para você. Boa noite e bom fim de semana para você.